E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um café da manhã top. Então, vem comigo sem enrolação. Primeiramente, a gente vai precisar de um ovo. A gente vai quebrar num potinho. O tempero vai ficar a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de chili. Colocou o sal, agora a gente vai bater com o auxílio de um garfo. Aqui é só uma abobrinha que eu ralei pra fazer de recheio do nosso pãozinho. Pode chamar de pãozinho, né amor? Eu não sei, acho que não. Se não é pãozinho, a gente chama do quê então? Super café da manhã? É? E aí, ela não patrocina aqui. Ela não patrocina. Eu não vou falar o nome dela, vai ter um bip nesse nome aí. Aí, colocou o óleo, só um fiozinho de óleo, só pra untar o forno. E vamos fazer o seguinte. Vou deixar aquecer aqui. Enquanto isso, você pega aquele pãozinho da marca que a gente não vai falar o nome, e separa uma fatia dele. Ó, eu ralei uma abobrinha pra colocar de recheio, mas aí o recheio pode colocar frango, alface, cenoura. O que você tiver de recheio aí? Eu vou colocar só abobrinha, que fica top. Só temperei ela com sal, mais nada. Bom, deu uma aquecida aqui na frigideira. Vou colocar o ovos, abaixar o fogo. Vou colocar o ovo. Bem batido. Já em cima do ovo mesmo, já coloca o pãozinho. Muito importante, utilizar a tampa. O meu cotovelo saiu, ó, velho. Vamos deixar abafado aí, até o ovo cozinhar bem. Enquanto isso, faz aquela boa e velha lavagem de louça, que é muito importante. Porque até hoje, eu não consegui aquelas marchas que mostram no TikTok, que você instala o dedo e lavou. Podia ter, né, amor? Fala aí, aquela marquinha. Rapidão, assim, ó. Peguei. Quem quiser, voltamos a pedir. Pode dar uma máquina de lavar louça. Tô brincando com a gente lavar louça. Só que no frio. No frio é dose. Quem gosta de lavar louça, deixa aqui no comentário. Amor, mas tem torneira aquecida agora, porque é dose. Vamos aí. Ela dá problema. Dá certo lavar ela. Aí é pior, parece. Lavar com ela quente, eu não gosto também, não. Melhor no frio e no frio mesmo, gente. No frio, só pedir deliveries. Mentira. Mentira. Bom, tô só enrolando hoje. Peguei uma esplata. Esplata. Ó, se isso dá cheiro, já vamos virar aqui. Acho que eu coloquei em folha demais. Como agora o ovo já tá cozido, eu vou deixar com a tampa aberta e vou aumentar um pouquinho o fogo. Só pra dar aquela crocância no pãozinho. Ai, ai, o cheiro tá bom. Liga no fogo, ó. Chama. Tá bom, vou fazer uma pirula aqui. Tá quente. Cortou, tá na metade. Ó, o recheio a gente vai colocar. Fazendo tipo um L, no sentido ao corte aqui. Bom, vamos lá, amor. Ó. Foi o seguinte, abobrinha colocada. Ó, pega essa partezinha que tá cortada. Droga. E droga a outra. Ó. Hum, chama. Fora da verdade, cara. Deixa eu dar uma mordida aqui, mas ficou muito feia a gravação. Faça na casa de vocês e tire as conclusões. Porque, não, sério, um café da manhã top desse, maravilhoso, só aqui na casinha da zoeira. Cozinha da zoeira. Então, se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira, TikTok, Instagram, arroba Cozinha da Zoeira e o site www.cozinhadazoeira.com E, fora isso, vem comigo. E aí